Para você, 7 horas 20 minutos, RIC Notícias no ar. Uma ligação elétrica irregular pode ter causado um incêndio que destruiu uma casa na capital. Teve muito corre-corre para evitar que o fogo atingisse outros imóveis. Moradores da invasão 1º de maio na cidade industrial de Curitiba acordaram assustados durante a madrugada. O incêndio destruía esta casa de madeira. Aos poucos, o corpo de bombeiros controlou o fogo. Ninguém ficou ferido. Esta moradora, que reside ao lado, saiu de casa com os quatro filhos, preocupada que o fogo se alastrasse. Ela e vizinhos se uniram, inclusive o sofá do imóvel, entre outros objetos, foram retirados. Mas a chegada rápida de pelo menos dois caminhões do corpo de bombeiros evitou algo pior. Eu saí correndo, já estava toda incendiada a casa. A vizinhança desconfia que o fogo começou na parte elétrica. Sexta-feira, dia 1º de abril, o RIC Notícias começa agora com um resumo do dia aqui no Paraná. O ônibus que saiu da pista e matou 11 pessoas era irregular. Nove pessoas são presas em operação contra ladrões de bancos no Paraná. Curitiba tem nova secretária de saúde com pedido de demissão de Márcia Ussulaque. E ainda, clima de inverno completo com a venda do pinhão liberada no Paraná. É agora, no RIC Notícias.